Música Problema Recurso Humano, Difícil Ramores, Documento, Roberlin Ramelão, NB Caduca Ministro Transporte e Comunicação, Miguel Manetelo Ateten, Movimentação, Roberlin Ramelão, NB Parado, Tamba Laiha Recurso Especial, Atuhalo Inspeção Barão, Refere, Jodi Renova Documento Espirado Cleurona. Então o gasto é o melhor. A maior parte é o melhor. O decreto de lei todo, quando promulga, tem a inspeção para a Itineró e depois tem a certificação para a Itineró. Não é só isso para a Itineró recursos humanos. Mas tu iria em formação, tu iria em formação em Portugal, em Raicelo, mas agora a tua avança é o enquadramento legal. O que é o processo de trabalho? Bom, o processo de trabalho é o tempo de transição. Oitavo governo para o nono governo. O processo de trabalho é o tempo de transição. O governo tem que ter um tempo de transição. em relação ao documento de Ronyan Caducaona. O governo, em Raimelao, Beletula Passaseiro, Ramutuk Atostolo Limanulu, Toatostolo Walunulu. O tripulante de Saranebe Serviço, o que é 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 o que é. O composto do rosto, estrangeiro no Timorão. O governo constitucional, assinando acordo com o governo federal Alemanha, na companhia Estaleiro Naval Damen, Jodihalo Construção, Rô Berlim, Ramelau Nebe Governo Timor-Leste, Simu e Fulam, Dezembro Tinanri Hunrua, Rua Nulure Singida Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén